o alô galera bom dia TV nasce o drone hoje sábado 28 de setembro de 2024 é a feira livre em São Benedito Ceará pessoal conversar com os amigos hoje estamos aqui na barraca do nosso amigo Fernando o que não falta é serviço né meu amigo Fernando não falta não é direto viu direto é o jogou todas as panelas mal a gente termina de fazer uma chega duas três viu e a gente já tem que se virar para a da canta aqui viu nosso é mas é mulher que vem né Fernando é mas é mulher os homens não se interessa de vir ajeitar uma panela não é só mulher mesmo a mulher é muito cuidadosa né com as coisas né a turma de casa elas tem mais cuidado viu nosso qualquer coisa que falta ou que quebra elas querem providenciar logo para ajeitar é e mesmo assim mas porque as panelas novas estão muito caras né e o alumínio não é tão bom quanto as que o alumínio mais antigo ele é melhor do que as que estão vindo agora né eles enfraquecem mais né para essas que estão vindo agora é para recaristir ali lá mas o alumínio não é tão bom e essas antigas é coisa boa né vale a pena ajeitar né vale a pena é aqui que ficou boa né no momento você tá fazendo o que aí é eu tô tô desentupindo essa volta aqui para trocar ela né e botar a borracha e não tá esse piluzinho aqui né eu trazer minha panela o cabo tá meio pronto eu vou trazer a segunda-feira tá certo eu não era hoje também ah aí você isso aí aparece muito né Fernando aparece aqui é que a maioria né a maioria que sempre que eu pego uma panela para ajeitar eu olho ela todinha olho ela todinha porque se se há uma coisa que é perigosa é uma panela de pressão é muito perigoso é aí quando eu pego ela eu olho ela todinha eu viso ela todinha mesmo que o dono não mande sabe aí eu tenho sempre cuidado com ela todinha a panela de pressão se ela não sair aquele barulho ela é perigosa de explodir né exatamente tem que sair esse barulho aí né tem que sair esse barulho aqui porque senão não tá normal porque não tá pegando pressão ela pode explodir eu sempre tenho cuidado de resíduos todos porque isso aqui é muito importante mas é perigoso também ó tem que ter esse barulho aí ó quanto é que custa esse serviço aí Fernando? Nossa essa aqui por exemplo como é para trocar só essas duas peças aqui vou dar o piloto aqui essa peça aqui fica por 10 reais 10 reais e isso aqui é uma válvula de emergência é de 5 reais? tá certo isso aqui é uma válvula de emergência e fora dessa bicha aqui se furar essa daqui é uma válvula de emergência né aí muita gente pergunta para que é que serve isso aqui isso aqui é uma válvula de emergência se ela furar na panela de pressão não pega pressão de jeito nenhum não pega de jeito nenhum a UA escapa por essa outra isso exatamente é por isso que chama-se válvula de emergência válvula de emergência válvula de emergência você trabalhou muito tempo em São Paulo né trabalhei né trabalhei né eu passei muito tempo em São Paulo aí você fazia o que lá era garçom? não lá eu era ajudante de cozinha depois fui para uma válvula fui para uma válvula cozinheiro passei mais de passei seis anos lá ainda seis anos no São Paulo né aí a sua esposa você conheceu ela aqui já quando voltou? é eu conheci ela é daqui mesmo eu conheci ela daqui mesmo aí como foi que você descobriu o ramo de ajeitar a panela foi? você vai machucar algum? tá o engraçado é o seguinte eu tinha um colega aqui que trabalhava aqui perto de mim eu só vendia né você só vendia só vendia aí trabalhava com um colega perto de mim aí as vezes que eu não estava sem fazer nada porque a coisa de vender é mais fraco né é mais fraco aí eu ia para lá para onde ele estava vizinho aí ficava só prestando atenção aí já comecei a ajudar ele quando ele estava muito aperreado e dando uma ajudinha a ele aí você aprendeu aí ele abandonou ele abandonou a feira arrumou um serviço na Correus hoje ele é eletrocista é aí eu aprendi aí fiquei no ponto dele ficou na panela aí fui arrumando minha fruguesia né fui arrumando minha fruguesia a pouco e olha bom dia gostava aí do ramo bom dia bom dia é chegando panela direto é o cabo né sim aí pessoal chegou mais um serviço aí é toda hora desse jeito né é exatamente esse aqui é para botar o cabo né é para botar um cabo ó para botar um cabo aí ó isso aqui a gente corta esse pedaço aqui né tira fora aí faz dois buraquinhos aqui e bota um cabo normal aí enquanto ela vai fazer as compras você faz e quando voltar você entrega a pessoa não perde tempo não perde não nem ela e nem eu né é verdade é é não pode perder tempo não aí você ficou gostando né aí pronto ficou na feira aí o pessoal fica procurando né ficar procurando o pessoal fica procurando e deu foi certo viu lá deu foi certo aí aí hoje o nosso amigo Fernando é o rei das panelas é o rei das panelas é o rei das panelas o pessoal gosta do serviço da gente e volta volta é muita gente do sítio né do período é muita gente é de segunda a sábado de segunda a sábado tem um dia aqui acho que eu não dou conta não tem que levar o carro pra casa já levou pra casa ainda não dá pra fazer aqui é que o meu pessoal também tem medo de perder os carros né é verdade não pode demorar muito né pode demorar bom dia tudo bom graças a Deus né Fernando aí o domingo é o dia do descanso né domingo é é o dia do descanso quer dizer descansa aqui né ah sim você ainda faz outras coisas planta né é aí acumulando o serviço de casa né fica pronto tudo pra domingo ah tudo pra domingo é é é verdade aí vai dando certo né Fernando obrigado e bom trabalho aí valeu obrigado pela atenção aí valeu Inácio bom serviço pessoal e procure nosso amigo Fernando aqui que ele está pronto para atender todo mundo aí de segunda a sábado Fernando vem gente de Carnaubal pra cá e todo e Viapina, Ubaixara de todo lugar vem gente sempre aparece né todo lugar mas recebe aqui não recebe aqui é isso aí pessoal só procurar nosso amigo Fernando no centro da cidade de São Benedito nós estamos aqui de segunda a sábado para atender o preguiça aí tem as bocas né de fogão boca de fogão é tudo que precisar para a panela o nosso amigo Fernando tem pois tudo de bom Fernando eu vou por ali valeu Inácio é isso aí pessoal convencei ali com nosso amigo Fernando ali ajeitar as suas panelas aí só falar do nosso amigo Fernando e vamos seguindo aqui na feira pessoal na feira livre de São Benedito aqui no centro da cidade pessoal aqui no centro da cidade pessoal Opa tudo bom meu amigo bom dia meu nome é seu nome é o Antônio Carlos Antônio Carlos tudo bom meu amigo como é que tá a feira tá devagar graças a Deus tá tudo bom é isso aí nosso amigo tem tomate né quanto é o tomate Qualquer um é dois reais dois reais a pimentinha dois reais a cebola dois reais dois reais dois reais qualidade e preço bom você chega aqui que hora meu irmão? chego seis horas da manhã seis horas e fica até que hora? até onze horas da manhã até onze horas até onze horas de promoção aí aí você trabalha na SEASA também né? na SEASA e aqui na SEASA e aqui se você quiser mandar um alô para ficar à vontade manda um alô aí para a Toinha o Rony para a Rayane e para a Raquel é isso aí e para todos os amigos e para todos os meus amigos meu patrão o Giovanni, Frutas a SEASA e o São Peregrino e aqui o pessoal que compra aqui pessoal aqui manda um alô aqui para o meu amigo ali também capelzão capelzão do meu amigo vem aqui em R$ 1,00 R$ 1,00 a ideia vai mostrar, vai 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 vale vale obrigado tudo bom viu bom trabalho bom trabalho aqui na feira pessoal aqui é o galpão dos feirantes aqui é a principal aí é a feira do milho e a feira do feijão pessoal chegando aqui nossos amigos aqui aqui é só R$ 2,00 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 aqui é onde enche a sacola né meu amigo aqui é R$ 2,00 de cada sacola cada pacote R$ 10,00 e enche a sacola R$ 10,00 aqui é o caracolão da promoção sacolão da promoção aqui na banca do Chaguinha a banca do Chaguinha ó R$ 2,00 aqui é R$ 2,00 aqui é R$ 2,00 aqui tem R$ 2,00 aqui é R$ 2,00 A pacotinha é R$ 2,00, pessoal. Aí o Felipe aí, ó. O Felipe aí só enchendo a sacola e pegando o dinheiro, né? É R$ 2,00, amor. É isso aí. Nossa, isso aí. Apoia a pena do lado Raul, não? Já. É R$ 2,00, né? É a banca do Chaguinha, pessoal. De segunda a sábado. A partir de 5 horas da manhã. Só quem vai encher sacola. Pode encostar aí, R$ 2,00, pode chegar pra cá. Pode chegar, Pedro. R$ 2,00 na casa, só tem nós mesmos. Sacola cheia, R$ 10,00, pode encher sacola. Pode trazer sacola encher, R$ 10,00 só. R$ 10,00 sacola cheia, pode arrochar. Aí, ó, meus amigos, de todo lado, pode chegar pra cá. Só pra cá. Olha aqui, ó. R$ 2,00 só, dois. De segunda a sábado, não é mesmo? De segunda a sábado. Pode arrochar todo dia, pode arrochar. De domingo, passear. Sacola cheia, ó. Eu e o João do Cheruleiro. Aí, o João do Cheruleiro Verde, João do Cheruleiro Verde. É promoção, viu? Promoção da... Tudo de R$ 2,00 aqui, o pacote. Pois tudo de bom, pessoal. Qual o trabalho, né? Tá ali a... Tá ali a gerente ali, ó. Que é a Andressa ali, ó. É, gerente. E o Felipe ali, o funcionário, Zona, ali, ó. É promoção do caso, a cidade já está bom. É. O nosso negócio aqui é bom. Promoção. Pois tudo de bom. Valeu, valeu. Muito bom. É isso aí, pessoal. Chegou aqui em São Benedito, a barraca, tudo é R$ 2,00. Tudo é R$ 2,00. Tudo é R$ 2,00. E a feira das frutas. E aí, meu amigo Ignacio? E aí, ó. R$ 2,00 o Limão. R$ 2,00. R$ 1,00. R$ 2,00. R$ 2,00. R$ 2,00. R$ 2,00. A banana é quanto, meu amigo? R$ 5,00. R$ 5,00. R$ 3,00. R$ 3,00 a batatinha. R$ 3,00. R$ 3,00. R$ 5,00. R$ 5,00 o mamão aqui na barraca do Inácio, pessoal. R$ 6,00. R$ 6,00 o abacaxi. R$ 2,00 o couve. R$ 2,00 o couve. R$ 3,00 o tomate. R$ 3,00 o tomate, pessoal. R$ 2,00 a alface. R$ 2,00. R$ 4,00 por R$ 2,00. R$ 4,00 por R$ 2,00. R$ 2,00. Obrigado e boas vendas, viu, Nascido. R$ 1,00. R$ 3,00 por R$ 2,00. R$ 6,00 por R$ 2,00, por R$ 3,00. Obrigado, tudo de bom. Boas vendas, viu? Bom trabalho. Procuro nosso amiguinho Nascido, aqui no centro da cidade de São Benedito, Ceará, Pessoal. São aí 9h30 da manhã. R$ 8,00. Isso aí pessoal, vamos seguindo aqui na Feira Livre de São Benedito A feira aqui é todo dia pessoal, todo dia tem feira aqui em São Benedito Mas o dia de mais movimento é dia de sábado Dia de sábado é o dia que tem mais movimento A fartura é grande É isso aí galera, TV nasceu o drone, senta tudo dentro do like e compartilha Gratidão a todos vocês que acompanham o canal TV nasceu o drone Eu vou ficando por aqui pessoal Esse daí foi o vídeo da grande feira em São Benedito E aí E aí E aí E aí E aí E aí